Vai ser um bom jogo, ao ver que é uma boa equipa, como já referi. Nós estamos focados, queremos ganhar, queremos ganhar todos os jogos. O Misa deu-nos o plano de jogo, vamos mostrar o que somos e estamos focados. O jovem Leão, de 18 anos, explicou a importância do apoio dos adeptos leoninos naquilo que vai ser um jogo muito complicado. É bom ver os nossos amigos, a nossa família, os adeptos a apoiar-nos. Também é uma coisa que nós queremos fazer, jogar a bola, mas é sempre bom assim. A Liga Jovem da UEFA, mais conhecida como UEFA Youth League, começa já na próxima semana e o jogador explica que esta competição ajuda à evolução individual e coletiva. É mais um campeonato, mais uma liga, vai nos dar mais experiência, mais jogos, saber outros ambientes e vamos continuar a evoluir e evoluir e é isso. O Sporting recebeu recentemente o prémio entregue pela Associação Europeia de Clubes, graças ao modelo centrado no jogador. O médio reconhece que esta distinção reflete a qualidade do trabalho que se faz diariamente na academia. Nós sabemos que o valor do Sporting é um prémio que também é merecido. Nós trabalhamos todos os dias para isto e só temos que agradecer e continuar a mostrar responsabilidade.